Como que funciona a rotina de um gestor de tráfego? Qual é a rotina do cara que cuida dos anúncios para outras empresas, que faz tráfego pago para outras empresas? Como é a rotina desse profissional? Então, se você quer saber como que é a rotina do gestor de tráfego, ou se você está querendo entrar na profissão de gestor de tráfego e quer saber o que você vai passar, como é que vai ser a sua rotina quando você começar nessa profissão, vou pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque você está no vídeo certo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o André. E nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago. Então, toda semana eu trago conteúdos de valor aqui para ajudar você com tráfego pago e marketing digital. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir a gentileza para você deixar o like nesse vídeo e também se inscrever nesse canal para consumir conteúdo que vai ajudar você. Sou o criador do Gestor Alta Performance, o meu treinamento completo de tráfego pago. Se você tiver interesse em conhecer esse treinamento, o link está na descrição desse vídeo. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a rotina de um gestor de tráfego. da rotina do cara que cuida dos anúncios para outras empresas. Do cara que é responsável por gerar anúncios para as empresas. Uma das partes mais importantes de qualquer processo de venda que é o tráfego pago, que é o gestor de tráfego. Então, se você já está pensando em adentrar na profissão de gestor de tráfego, quer saber como é que funciona a rotina, porque eu vou falar para você como é que funciona. Bom, vou falar um pouco sobre mim, como é que funciona a minha rotina, porque eu sou gestor de tráfego, trabalho com tráfego pago. Então, como é que funciona essa rotina? Tem muitos gestores de tráfego aí que tem rotinas um pouco diferentes. Vai depender também da quantidade de clientes que você tem, como é que você, a forma que você trabalha. Mas, em específico, eu, eu costumo acordar ali umas 7, 6, 8 horas da manhã, por aí, tá? E aí, a primeira coisa que eu faço é fazer um café. Faço ali, preparo o meu café, porque eu adoro começar o dia trabalhando, tomando o meu café na frente do computador, para poder otimizar, ver tudo que eu tenho de demanda ali. Fiz o meu café, sentei na frente do computador, e eu começo a analisar as demandas do dia. O que tem naquele dia para eu poder fazer? Lembrando que cada dia varia um pouco a rotina. Tem dias que eu tenho reunião com o cliente, para poder apresentar resultados. Tem dia que eu tenho reunião de fechamento com o cliente, reunião de alinhamento e tal. De acordo com o dia, varia um pouco a rotina. Às vezes a rotina fica um pouco mais longa, às vezes a rotina fica um pouco mais curta. Então, dependendo do dia. Mas, no dia normal aí, eu acordo aí por volta das 8, 7, 6, 8 horas, faço café e vou para frente do computador, para ver quais são as demandas daquele dia. Eu uso uma planilha de fluxo de análise de campanha, então eu sempre olho naquela planilha, quando que eu tenho que fazer a próxima análise da campanha de um determinado cliente. Então, primeiramente eu faço isso. Eu checo meus e-mails, vejo se tem algum e-mail de um cliente, ou de alguma possível parceria que vem do YouTube, como eu faço os vídeos para o YouTube. Então, a gente sempre está fechando parceria com outras empresas. Vejo ali o e-mail, checo os e-mails, vou analisar no meu Google Agenda, que eu sempre coloco no Google Agenda quais são as demandas daquele dia, ver se eu tenho alguma reunião marcada para aquele dia, ver se tem algum projeto para entregar para algum determinado cliente. Analisei o Google Agenda, eu vou analisar as campanhas que eu preciso analisar daquele dia. Se tem campanha para eu subir, eu vou subir as campanhas e vou fazer a análise de todas as campanhas que eu tenho que analisar daquele dia. Ver como é que estão os resultados, ver o processo de otimização ali daquelas campanhas. Eu sempre coloco uma data de três dias para análise. Então, eu analisei a campanha ou subi uma campanha hoje, por exemplo, e deixo três dias para poder analisar de novo. Então, eu deixo rodando ali as otimizações que eu fiz, eu conto um prazo de três dias para poder analisar de novo. Então, sempre tem campanha todo dia, alguma campanha para poder analisar. Analisei as campanhas, subi campanhas que eu preciso analisar. Tem dias que eu faço reunião com o cliente, às vezes o cliente faz reunião de manhã, às 10 horas dali, e já marco que eu faço alguma reunião com o cliente para apresentar os resultados daquela campanha, mostrar tudo o que eu fiz para o cliente daquela campanha. Então, resumindo, a parte da manhã é a parte onde eu sou mais criativo, onde eu consigo ter mais criatividade para fazer as coisas, para analisar a campanha, para fazer reunião. Estou mais ligado, estou mais criativo para poder fazer as coisas. Então, até às 10, 11 horas da manhã, eu estou das 8 às 9, 9 e meia, eu estou subindo campanha, analisando campanha, ali 10, quando tem reunião com o cliente, eu faço reunião com o cliente, e quando não tem reunião com o cliente, nesse dia não tem nenhuma reunião, eu estou fazendo prospecção. Porque você sempre tem que estar fazendo prospecção. Um cliente, eu tiro uma parte de 2 horas ali pela manhã para fazer prospecção. Eu vou analisar qual é o nicho que eu quero prospectar naquela semana, naquele dia, e eu vou começar a fazer a prospecção ali. Então, até mais ou menos uma meio-dia, 11 e meia, meio-dia eu estou fazendo prospecção ou reunião com o cliente, dependendo do dia. Meio-dia eu paro, eu vou almoçar, eu almoço ali até umas meio-dia e meio, 1 e 10 eu vou para a academia. Eu vou fazer o meu treino de academia, eu vou para a academia, fico na academia até umas 2 e meia, por ali, e depois eu volto para casa. Vejo quais foram as respostas, as prospecções que eu fiz, para marcar reunião de fechamento com o cliente, para mandar proposta comercial. Tarde, eu tiro para fazer esses ajustes de prospecção, que eu fiz prospecção. Analiso também. A tarde, eu tiro para marcar reunião de prospecção, que eu fiz com o cliente, responder mensagens no WhatsApp, porque você vai estar sempre em constante contato com o cliente. Então, se atente nisso. Quando você for um gestor de tráfego, trabalhar com o tráfego pago, você vai falar com o cliente constantemente. Então, cliente falando constantemente, falando com o cliente. Às vezes, à tarde também, eu tiro algum período da tarde para poder gravar algum vídeo do canal. Então, eu sempre uso o período da tarde para poder gravar esses vídeos para o canal. Então, até umas três e meia, quatro horas, eu estou gravando algum vídeo para o canal e também vendo as demandas dos clientes. Por exemplo, se tem algum boleto que eu posso adiantar para poder já programar, para enviar para esse cliente. Enfim, vou analisando as demandas do dia, ver o que eu tenho que passar para o time. Às vezes, a gente está fazendo um processo de site para algum cliente. A gente está em algum processo de site e está com o prazo apertado para poder entregar esse site. Eu entro em contato com a equipe, com o web designer, para conversar com ele, para ver como é que estão as modificações. Analiso as mensagens e vou responder cliente. Vou responder cliente, vou falar com o time. E aí, no final da tarde, eu tiro para fazer essas configurações. Lembrando que cada dia é um dia. Tem dias que é muito corrido, tem muita reunião no dia. Eu acordo, otimizo a campanha, vou fazer reunião com o cliente. Aí, tem reunião de prospecção, que eu fiz o fechamento, para apresentar o nosso serviço, o nosso trabalho, o que a gente pode ofertar. Tem reunião de alinhamento de briefing, tem várias reuniões que podem cair no mesmo dia. Então, o dia pode ser diferente. Pode ser que amanhã toda eu passe para fazer a reunião. Às vezes, é mais tranquilo. Otimizo a campanha pela manhã, faço alguma reunião ou outra ou envio o boleto, vejo se tem algum cliente que está perto da data de vencimento para poder gerar o boleto do cliente, deixar tudo pronto nas pastinhas já, os boletos dos clientes para só no dia enviar para eles. Então, varia de acordo com o dia de cada gestor de tráfego. Do dia da minha semana, como é que está a demanda naquele dia. Normalmente, eu trabalho até umas 6h30, 7h. Às vezes, eu tenho que agendar algum vídeo no canal, dependendo. Tem dias da semana também que eu presto consultorias de tráfego pago e marketing digital. Então, dependendo do dia da semana, a consultoria é de manhã, por exemplo. Eu vou dar a consultoria para alguma empresa de manhã, então eu acordo cedo, já foco na consultoria, presto essa consultoria, vou analisar se tem alguma campanha para otimizar, alguma campanha para subir. Se tiver, eu faço isso já. Vejo se tem alguma calma com o cliente, se tem alguma calma marcada naquele dia e vou seguindo o fluxo das demandas conforme vai tendo o dia. Conforme o dia, vai tendo demandas diferentes. Então, você que quer entrar na profissão de gestor de tráfego, você tem que entender várias coisas. Você vai ter que falar com o cliente todo o tempo, vai ter que conversar com o cliente, vai ter que mandar feedback para o cliente, relatório para o cliente. Inclusive, tem alguns dias da semana que cada cliente pede Ah, André, eu quero receber relatório, feedback todo dia 15, por exemplo. Então, vai ter dias que vai cair no dia 15, por exemplo, e eu vou ter que mandar relatório para o cliente. O relatório já está pronto, eu mando o relatório personalizado e apresento o relatório para o cliente e mando para o cliente. Então, tem dias também que, 3, 4 clientes, é o dia de mandar relatório para os mesmos clientes na mesma data. Então, para esse dia pela manhã e sempre mando pela manhã já. Conforme eu expliquei para vocês, pela manhã eu sou mais produtivo. Às vezes, no finalzinho da tarde, dá um pouquinho de sono ali, você fica menos improdutivo. Então, eu gosto de deixar essa tarde para falar com o cliente, para responder algumas mensagens, responder para poder ter mais precisão. Então, basicamente, varia de acordo com o dia, tá, pessoal? E se você quer entrar na profissão de gestor de tráfego, quer ser um gestor de tráfego, você vai lidar com o cliente, você vai precisar prospectar todo dia, você vai precisar falar com o cliente na reunião, fazer reuniões de fechamento com o cliente, fazer reuniões de apresentação de resultado para esses clientes. Então, saiba que você vai enfrentar uma rotina dessa, parecida com essa, de falar com o cliente todo dia, de mandar relatório, de fazer reunião, tanto de apresentação dos seus resultados para o seu cliente, quanto de fechamento de contrato para você apresentar o seu serviço. Você prospectou o cliente, faz uma reunião ali para mostrar como é que você pode ajudar ele. Varia muito de cada dia, tá? E a parte legal é que a gestão de tráfego, você não dispende um tempo muito grande ali para você fazer essas atividades. Diferente, por exemplo, de um social media que tem que criar arte, demora para criar uma arte, demora ali, tem mais trabalho para fazer as artes ali, então o gestor de tráfego é um serviço mais otimizado ali, quando não envolve a criação de criativos, é claro. Mas se você tiver interesse em entrar na profissão de gestor de tráfego, vou deixar o meu treinamento aqui na descrição do vídeo, que é o gestor de auto-performance, que serve exclusivamente para você que quer entrar na profissão e quer dominar os anúncios online e também viver exclusivamente de tráfego pago. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, então essa foi um pouco da rotina do gestor de tráfego. Eu usei a base da minha rotina, tá? Varia de dia para dia, sempre varia de dia para dia, mas basicamente eu sigo esse fluxo que eu falei para vocês para ter uma rotina aí tranquila, com flexibilidade, para eu conseguir gerar as minhas demandas aqui na agência com flexibilidade. Se tiver alguma dúvida sobre a profissão de gestor de tráfego ou sobre o meu treinamento de tráfego pago, você pode me chamar no Instagram, que está no link aqui na descrição, e também pode deixar nos comentários que eu respondo todos os comentários, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até os próximos vídeos, valeu!